Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando rumo a 100%, como estamos quase acabando a série, faltam poucos episódios, no último episódio então, o CJ se encontrou com todas as suas 6 namoradas, então aqui em Los Santos vamos estar fazendo as últimas missões do jogo, nós vamos ter que conquistar alguns territórios também, então bora lá, vamos estar iniciando uma missão. Ei, man, o que... Hello, boss man, taking care of business, I see. Torino, f*** you, I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your f***ing little job. Ah, will you stop, this is pathetic, come on, you're embarrassing yourself, come on, put it down, don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here, you ready for this? Huh? Answer it. Hello? Call, it's me, Sweet. Oh, Sweet! I don't know what happened, they just released me. No idea what's going on, but I'm in a square outside the precinct and commerce. Alright, you hold tight, I'll be right there. Alright. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Dude, you're welcome. We're out of here. We're out of here, and we were surprised by Torino, but it was a good surprise. porque ele nos trouxe uma excelente notícia, ele disse que o Switch saiu da cadeia, que ele está livre, que a gente pode buscar ele, eu já fiz todas as atividades que são secundárias que são necessárias para o 100%, além de várias missões também, só faltam as missões finais do game, vão ter também territórios para ser conquistados, vai ter uma determinada missão que você vai ter que conquistar territórios para Grove Street, que como o CJ ficou fora de Los Santos, os balos e os vagos devem ter tomado conta aí, vou ter que reconquistar tudo para ajudar a Grove, eu vou estar fazendo isso, vou dividir bem certinho, apesar das missões não serem tantas daqui até a missão final, mas vou dividir certinho para os episódios não ficarem tão longos assim, eu fiz dessa forma para deixar as missões para o final, que o CJ está bem mais preparado, com os skills das armas tudo no máximo, com colete e vida também tudo no máximo, ele também está à prova de fogo, ele pode correr sem cansar e também tem bastante dinheiro, estamos chegando aqui na delegacia para buscar o suíte, por enquanto a cidade está de boas, apesar de aqui ser uma área nobre, eu não sei como que está quebrada. não sei, querido? Nós estamos colocando aqui em trabalho e a coisa está indo bem, nós temos uma espécie na casinha, nós temos alguma coisa estranha em Fierro, nós estamos chegando ao rap, ei, cara, deixa eu te dar algumas roupas de novo, vamos lá. roupas de novo? Nica, o que é isso que é isso? O que você quer dizer, cara? O que é meu, é o seu, e você sabe isso. Você nunca conseguiu, viu, Carl? Eu preciso ir para ver as coisas na rua. Mano, isso é o problema, você sempre é perpetuador, corrigindo do que é real. Ei, cara, a coisa está maluada lá, você não quer estar na rua? Não, isso é exatamente onde eu quero estar. O que você fez para a rua? Mano, o que a rua fez para mim? Sempre me levando lá, desde que eu saí do rua, a coisa está se caindo. Isso é todo mundo que sonhou para sair do rua. Mano, você parece apenas como a smoke agora. Tudo bem, cara, você é duro, eu vou mostrar o que está acontecendo na rua. Você tem que entender, a coisa está todo maluada agora, cara. Sim. O que você quer, não está mais por aqui. Só me levando para a rua. Os Switch não querem saber de viver uma vida luxuosa, de grana. Ele quer voltar para a quebrada dele. Ele quer voltar para a Grove. Agora que estamos chegando nessas áreas aqui, estamos vendo os vários membros de outras gangues. Dos vagos, vai ter algum dos balos aqui. Nenhum cara da Grove, a Grove está bem fraca. A gente vai ter que ajudar a retomar. Vamos chegar aqui agora na Grove. Não se vê nenhum dos membros dos nossos. Vamos ver ali perto da casa do CJ. Ok. Vamos lá. A gente vai ter que operar o nosso gueto. Tá os caras tudo ferrado nas drogas aí. Vou começar a ter que matar os carinhas, os crack dealers. Ó, só na headshot, irmão. Ó, tem um aqui, ó. Ixi, fugiu. Só na headshot, vem cá, maluco. Morreu. O cara já dropa a grana. Vou pegar a grana dele aqui, ó. Então a gente vai ter que tomar a área aqui. Deixa eu matar os carinhas que estão marcados de quadradinho vermelho ali. Tem uns balas ali também, ó. Ficou tomado, hein. Enquanto o sujeito ficou fora, o jogo ficou feio, hein. Olha a polícia, como assim ali pra cima da gente? Ó, headshot, ó. Ai, vai ter que tomar a área com os balas, ó. Olha quanto dinheiro dropou aqui, ó. O sujeito tá rico, mas, ó. Todo dinheiro bem-vindo, ó. Ó, tem aqui. Não esconde não, mano. Acalte tomando tiro aqui. Deixa eu pegar a minigun aqui, ó. Já peguei bastante munição de minigun. A munição e a arma... Essa minigun aqui spawna lá na... No rancho do Toreno. Dá pra tá pegando lá. Se salva o jogo, daí aparece de novo. Tá pegando... Pegando munição. E sim, olha a ponte lá em San Fierro também. Tem outros lugares. Mais esses lugares aí que eu lembro. Olha lá. Isso, olha que delícia, ó. Olha que delícia. Olha a minigun. Beleza, sobrevivi a segunda onda. A última onda. Vou pegar aqui umas munições deles. Dinheiro. Colete já tá quase cheio. Ó, é bom quando eles vêm de um lado só, ó. Você pega só a minigun aqui e passa, ó. Já era. O Guetta é nosso. Copenama Grove. Ah, falta um cara ainda pra eliminar. Tem um Crack Jitter ainda. Olha lá. Faltou um. Vamos acabar com ele. Esse vai ser de sniper, ó. Headshot. Aê, missão cumprida. Recuperando a Grove. Mas ainda tem muito trabalho pra gente. Tem muita coisa pra conquistar. Vamos tá, continuando aqui, fazendo mais uma missão. Só um pouquinho de festa. Eu ouvi que você estava descoberto. Então eu ganhei um dono de Vida. Vamos agora, eu te dei isso. Vamos, carinho. Vamos. Assure-se que você gostou disso. Isso é um homem rico. Todos os jogadores estão fazendo isso. Eu sei que você vai gostar disso. Isso leva a dor. Isso leva a dor. Oh, sim? Ah, o que você está fazendo? Oh, shit. Tudo bem, tudo é KKK. Eu só quero ver o que é tão bom. O que é isso? Isso já destruiu o todo. Eu posso deixar isso também. Você não precisa disso, amor. O que você sabe disso? Isso é o que é isso agora. Então as coisas aqui na Guru Street estão mais feias do que se imaginava. Vamos lá na casa do Bed-Up. Eu estou cansada. Eu estou cansado de me fazer de 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 fazer da casa. Eu estou cansado, mano. Você tem mais de bom que isso. As coisas estão ficando bem, mas nós vamos virar de um negócio, mano. A dia está chegando quando a família Johnson vai estar na parte. E está chegando real soon. Eu estou cansado. E aí, pete-up, abençoe! Pete-up! E aí, abençoe a porta, punk! Foo! Yo, Dup ain't aqui. Me mudou a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo! Você está mechando com a cor de cachorros, dude! Speak up, fool! Yo, eu tenho... Eu tenho um pouco, um pouco, um... Just o que você... E aí eu não quero nada disso! Não, não! Não, não! Ei, Spina, você tripping, você tripping, man! Come on, put the gun down! He a facehead, man! Shit, he wearing family colors? That's supposed to make him somebody! Look, fool! Tell us where beat-up is, and we out of here! He live over on Glen Parkaway. His boy always there. Give a cat what he needs. You lucky. Viemos atrás do beat-up, mas ele não está mais aqui. Ele acabou se mudando para o Green Park, então a gente vai para lá atrás dele. Oh, man! Glen Park! Part of the Kilo Trace, punch! Fuck it! I'm down! And that fool had to come in too long! We'll take the whole neighborhood of Park! Yeah! That's wrong! Esse jeito está bem preocupado, porque o Green Park é território dos Kilo Trace, que são um dos quatro grupos de balas. Os balas que são o principal rival aqui da Grove Street, no GTA San Andreas. Se aproximando do território dele, já dá para ver alguns balas na rua. Está até marcado no mapa, porque é essa cor roxa. Ataque os balas e conquiste o território. Olha, vai começar a conquista de territórios. Vamos começar tomando esse território aqui do Green Park. Estamos no território deles. Tem que começar uma guerra de gangues. Para fazer isso, tem que achar um pouquinho de bala. Tem que atacar alguns balas para começar uma guerra de gangues. Vou começar a explodir desse carro. Vou tentar que estou com a minigun. Olha, o cara já me atropelou aqui. Olha lá, um monte de bala lá. Já começou, tem que eliminar pelo menos três balas para começar uma guerra. Deu certo, olha. Começou uma guerra de gangue. Nossa, sanguei a cabeça do cara, mano. Explodiu que nem um tomate. Olha lá, só pegar a minigun. Vixe, estou com pouca milição de minigun. Não acho que dá para essa guerra. Olha, estou tomando nas costas aqui, mano. Vou usar as outras armas. Vamos aproveitar que já... Olha o bombeiro ajudando a gente. Estupela os caras aí, bombeiro. Eliminar aqui, olha isso. Vem enfileirado, mano. Olha, vou usar o M4 um pouco aqui, olha. Vou atirar aí andando, olha. Só no headshot, olha. Nossa, mano. Os caras tancam e tiram na cabeça. Suíte, ajuda eu, mano. Olha lá, o cara. Deu piripacto chaves nele. Tentei explodir o carro e não deu. Primeira onda já era. Beleza, recolher um pouco aqui e tocar. Não vou trocar arma, não. Vamos ver os caras... Ah, vem dos dois lados, olha. Venha, né? Mas o suíte ajuda eu, mano. Ó, você dá headshot aqui neles. Tem colete, tem vida ali, mas não precisa agora. Isso, vem. Ó, os caras tão fugindo, mano. Vem pra cima, maluco. Olha lá. Ih, tá fugindo. Se tivesse uma minigrana, eu não ia deixar ele fugir, olha. Olha, já era, olha. Só falta a última onda. Deixa eu pegar o colete aqui, a grana. Principalmente a grana. Tem bastante grana, mas quanto mais, melhor. Aí, pronto. O colete tá full, ó. Já veio, ó. Essa minigrana aqui era filé, mas a... A M4 tá top também, ó. A headshot. Só eliminar os últimos aqui. Já era. Beleza, esse gueto é seu. É nosso, gueto. Ó, louco, mano. Já começa tomando aqui. Ó, os caras lá. Ó, louco, mano. Os caras tão que tiram na cabeça. Aqui, ó. Os caras tão escondidos, ó. Nossa, então esse bed-upper é mais um traidor. Toma. Os caras te traem. Os caras são... O que que os caras fazem por dinheiro, né? Ó lá, mais um. Tem uns caras escondidos ali, ó. Ó, o cara escondidinho ali, ó. Tomou. Beleza, vamos lá confrontar o bed-up. Come on, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz algo. Ei, ei. Ei, ei. Não, eu não tinha nenhuma escolha. Eu estava tentando. O que veio do oceano, homie. O que? Toma, esse mútuo, mano. Eu estou cansado de ouvir esse búr. Não, mano. Beleza, o que o que você está fazendo? Eu estou cansado de... Come on, mano. E eu estou cansado de fazer o seu trabalho. Ah, shit. Eu estou cansado. E o que você está fazendo isso, mano? CJ, mano, come on, põe-me de volta na equipe. Dê-me 20 dólares e eu sou todo o seu, mano. Mas isso é do passado. Ei, vamos tomar um rio, homie. Eu vou te atirar em algum lugar que você vai adorar. Eu tenho os bears de trás, mano. Ok, eu vejo você em um minuto, bear. Onde vamos, sweet? Algum lugar que podemos pegar os bears de trás. Ok, eu estou cansado. Nosso time, desmascarando os traíras. Vamos voltar lá, então, pegar mais uma missão. Olá, Claude, baby. Eu pensei que eu ia falar para dizer o quanto eu te amo. E o quanto bem em dúvida você está. Não, Catalina. É Carl. Eu acho que você tem o número errado. Oh, Carl. É, muito desculpa. Isso é um erro tão fácil para fazer. Especialmente quando eu sou tão linda, com amor e perdida. Sim, bem, eu... Não está aí, meu pai. Sai para lá, Catalina. Me esquece, sua maluca. Não está iniciando mais uma missão. A missão fica para o lado de cá. Sempre eu venho no lugar errado. Deixa eu subir esse muro aqui, ó. Aproveitar que eu estou aqui, vou para salvar o jogo. Vou entrar ali e salvar o jogo. Agora sim, vamos lá. Para mais uma missão. E aí, oi, oi, oi? Oi, oi, oi? Oi, oi, oi. Oi, oi. Resist, Sunshine. Você pode fazer isso. Para mim, hein? F***ing novenos. Não, Maca. Fica a urna. Fica a Thatcher. Você sabe que é meu tempo. Eu sei, cara. Então, o que está levando você? Fica a urna. Fica a urna. Esse é vídeo. Eu preciso ver esse fã. Ei, cara, você está limita agora. Você tem nada a preocupar com os homens. Cara, esse fake-ass Loke. Loke? Mas ele é terrível. Muita. Eu sabia que era algo familiar com esses rimes que ele estava estando. Eles são do meu livro de rime. Esse é meu dinheiro. E esses são meus fãs. E esse é o meu vídeo que ele está gravando hoje. Ok. Eu digo que nós fazemos uma aparência de cameo. Só despegue lá embaixo. Sim, isso é um gangster. Vamos lá. Eu te amo, Maca. Eu te amo, Maca. Você não está brincando ainda, Maca. Vamos lá, atrás do Ogiloke. O Ogiloke e nós mesmos ajudamos a roubar o livro de rimas do Bande Dog. Vamos, gente. Vamos lá, Maca. Nós estamos em estilo, bebê! Você tem todos os produtos de um grande carro de gestão. Sabe até nós gastamos loaves. Diga-me como um fake buster, phony, como um sucka-ass loaves pode fazer em um jogo de rap, TJ. Use a business to change it, dog! É tudo sobre danse routines e show-me-sit-não. Qualquer fã-fã idiota pode conseguir um record deal these days. Então, o que eu devo fazer? Duh! Você tem hortas! Você tem natural style! Você tem um gancho-cold gangsters running through your veins! Ninguém pode conseguir um record deal. Se apenas um artista genuíno puder cair na terra! CJ, meu homem! Você é um gancho-cold natural! O Mad Dog confiou no CJ ser agente dele. Agora vamos atrás do impostor do Glock. Que não tem talento nenhum. Só é um ladrão. O impostor não canta nada. Vamos desmascarar esse farsante. Gostei desse carro aqui. O som que ele faz é bem agradável. Bem gostosinho de dirigir. Ele está sendo entrevistado, hein? Ok, vamos desmascar esse farsante. Você fã-fã-fã! Fã-fã! Dê-me a minha romba! Dê-me a minha chave! Dê-me a minha chave! Dê-me a minha cã! Dê-me a minha cã! Dê-me a minha cã! Eu vou atirar ele. Não tem como alcançar também. Pode acelerar ao máximo. Só que o jogo não vai deixar. Se atirar nele, não vai ter como acabar com ele. É só perseguir. Chegar até o final da perseguição mesmo. Tomar cuidado nessa parte dos barcos aqui. Ir naquela parte da rampa. Se não errar a rampa e cair de cabeça para baixo com o barco. Tem que rampar bem retinho aqui. Porque já teve outras vezes que eu joguei Que eu falei essa missão nessa parte Que eu rampei O barco acabou caindo de cabeça pra baixo E assim fracassando a missão Sei que é um pouco chato essas missões que você tem que perseguir Mas faz parte Agora ele vai sair da água, ele vai na areia Esse aqui é o Vortex Aquele barco que dá pra você Usar ali na pista também Na rua, na terra Essa parte aqui também é meio chata Esse barco eu não acho muito fácil conduzir Não consegui Dá bem que tá pra cortar caminho por aqui Fazer igual o caminho Desculpa aí cara, desculpa, eu te atropelei sem querer Esse é um barco especial do jogo E agora dá, passar por aqui Nossa O jogo espera um pouco Tropela as pessoas Olha lá, ele vai pegar o kart agora Agora a perseguição continua com o kart Continuamos a perseguição com o kart O kart também não é muito fácil de dirigir O cara vai atropelando as pessoas também no caminho Tá pior que eu Essa parte do kart Eu vou apanhar um pouco O kart vira muito Apesar de ter vencido uma corrida de kart Pessoal, eu vou encher essa parte estreita aqui Ele vira muito Tem escadaria ainda Nossa Posso anoncerar muito Devagarzinho aqui O kart vira muito Nossa É muito ruim, mano Vocês vão se ver com o smoke Calma lá, meu chapa Um traidor de cada vez Nossa A parte das escadas aqui Acho que já tá acabando Acho que subi essa rampa aqui Apenas a parte mais difícil já foi Olha lá Vai dar uma esperadinha Mas não tem como Eliminar ali antes Se desse pra eliminar ali antes Eu tinha feito isso Já tinha descido Já tinha metido a minigun ali Explodido ele Jogado umas granadas Isso animal Segue atropelando as pessoas Mano Isso Esse cara é um perigo pra sociedade Mais um motivo Pra ser eliminado Esse episódio Tá sendo um pouco longo Então essa tá sendo A última missão Desse episódio Vão ter outras missões Que eu vou deixar Pra um outro episódio Que também Vão ter Vou estar mostrando As conquistas de território Que vão ser Vai ter que ser Conquistar uns territórios Antes de fazer a missão final Tem muitos territórios Pra ser conquistados Os balas tomam conta de tudo Enquanto a gente tava fora Os que não são dos balas São dos vagos Então a gente só tem Que o território da Grove E o Green Park Que a gente tomou de volta Mas tem muita coisa ainda Pra recuperar Enquanto isso A gente persegue esse traidor Mas vai ser muito melhor Tomar os territórios agora Porque o CJ tá com as armas Tudo opada Com a saúde no máximo Com o colete no máximo Vai ser muito mais fácil Eu achei que tava acabando Mano Tem mais escadas Ó Esse cara tá fazendo de propósito Exima Musso Que Ah Man Man You can't prove nothing Hey Jeffrey You a Bachelor Straight bitch You stabbed Me and my brother Man Ima RT We all make mistakes Ain't that right Alki You ain't no You's a Buster You's a Nate Man I was gonna give you credit On the next album Man Man Royaltees Take that I got more Não, não me! Não me! Você é um fone! Mr. Dogg, Jimmy Selberman, o filme de Fools! Pera aí, eu sou o manager. Você quer falar? Fale comigo! Ah, ok. Um prazer, senhoras. Vamos falar, ok? Eu preciso... Eu quero... Agora, o que é esse cara? Esse, ah, fone? Eu tenho um bom tempo para o seu fone até o próximo ano! Pera aí! Ei, Loh! Vamos nos dar um pouco! Desculpe-me, gangster! Eu não acho que não! Mano, vem daqui! Não, não está me empurrando! Não está me empurrando! Missão cumprida! Ajudamos o Mady Dogg, então, a desmascarar o Logi e Loki e a recuperar o seu lugar como grande músico. Eu poderia estar encerrando esse episódio por aqui, mas eu vou voltar lá na Grove para estar fazendo mais uma missão. Você tem que amar o seu fone como você ama os seus homens. Sempre tem sido assim, e não tem nada que nunca vai mudar. Eu não tinha visto nada. O que é, CJ? O que é? Sim! Estou feliz de ver as coisas de volta do que já era. Não, não é como foi, mas vai ser. Nós ainda temos que levar todos os fones de volta juntos. Eu estava dizendo que esses cachorros era importante. Nós temos que deixar todos saber, O que? que provavelmente vai terminar. E não esqueça de onde você veio, Mr. Uppity-ass-nigga. Agora, isso não é verdade. Oh! Alguém só cortou toda a escrita na piscina, desrespeitou a sua idade, e você atuou como você não me dá a f***. Isso não é verdade. Ok. Tenha o seu caminho. Vamos lá. Então você tem um plano? Sim, eu tenho um plano. Vamos lá, então nessa missão a gente já vai começar a tomar os territórios para Grove, os territórios que estão sob o domínio dos balas. Primeiro eu vou recrutar alguns membros de gangue para ajudar a gente. Tem mais dois espaços para o carro, já recrutei. Beleza, vamos embora. Eu posso recrutar bem mais, mas para caber no carro só cabe mais dois. Vamos embora. Ih, bugou o cara não consegue abrir a porta. Ah, vamos embora sim mesmo. Deixa quieto. Vamos embora. Esses caras acabam não ajudando em nada também. Só vai para lá para morrer. Também tem que tomar cuidado para não deixar o Switch morrer. Eles vão começar tomando essa região aqui. Eu tenho que começar uma guerra entre gangues. Para fazer isso, eu tenho que matar no mínimo três caras dos balas. Aqui é um montinho. Eu vou começar. Vamos usar essa arma aqui. É um tiro só. Nossa, mano. Os caras tancam tiro na cabeça. Arrancar a cabeça deles antes de morrer. Beleza, comecei. Essa região aqui não é muito difícil achar balas, nem arrumar treta, porque é muito na área predominante dos balas. Aqui é o ninho das vespas mesmo. Olha, isso vem enfileirado que é mais fácil. O Switch não faz nada, mano. Fica só viajando ali. Primeira onda já era. Vamos recolher um pouco da grana. Colete foi metade. Vamos pegar mais. Não, não tem colete aqui. Vamos para a segunda onda. Ah, eu dou conta sozinho, mano. É só não deixar o Switch morrer. Eu não tenho muita missão de minigun. Também não quero gastar tanto agora. Depois tem que pegar mais. É só dano em headshot com a M4. Olha lá, o cara ficou paradão. Fica andando fugir lá, ó. Devia dar vitória para mim na hora, mano, quando os caras fogem. Nossa, mano. Pelão de AK-47. Beleza, vamos para a última onda. A última onda é com os caras mais a pelo. Um monte mesmo. Às vezes não, né? Vamos ver. Ele vem dos dois lados. Vou ficar para cá, ó. Para ele não ser surpreendido. Vamos dar um pouco com essa arma aqui. Olha como ele tem nível máximo nela. Ele pode se afastar. Então, atira. Pode ir para frente. Isso. Vem grupos aí que é mais fácil, ó. Tenta atirar na cabeça porque se atirar no clube, ele se tanca muito tiro. Às vezes até na cabeça os caras, sei lá, toma um monte de tiro. Não, ó. Esse gueto é seu. Beleza. Tem que tomar mais, né? Recolher todas as grana aqui, as munição. Tenho que conquistar mais um território por aqui. Essa parte marcada de roxa no mapa. Pegar um colete aqui que o meu já foi quase tudo. Não partiu. O suíte está intacto, mano. Não tomou tiro. Não ajudou também. Ele não morrendo já é uma grande ajuda. Vai lá, pegar o carro dos balos aqui e entrar em suíte. Anda logo, mano. Aqui do lado já tem mais um território dos balos. Está tudo tomado pelos balos. Só achar um carro deles aqui e atacar. Ó, a polícia ali vai atrapalhar. Eu vou ficar rodando por aqui procurando um... Se eu acho alguns balos. Se eu começar uma treta. Só não pode ser no nosso território. Tem que ser um território deles. Deixa eu virar aqui e ver se eu acho alguns por aqui. ali na rodovia naquela avenida ali é difícil. Eles ficam aqui mais para dentro nessas ruas. Aqui sempre tem bastante. Nessa rua aqui, ó. Vamos ver se você acha. Nossa, está deserto, mano. Cadê os balas? Ó, está no carro ali, ó. Tem que achar um grupinho de balas. Vamos ver. Ó, um carro de balas. Só atirar no carro acho que começa uma treta também. Ó, tem dois. Ó lá. Headshot. Toma. Solta mais um. Tem que ser três. Olha lá, um carro lá. Um bandinho de balas lá. A gente aqui já dá, ó. Aí, ó. Três balas. Começou uma treta. Foi uma guerra gigante. Começou um headshot aqui, ó. A M4 também é apelona, mano. Vamos ver. Aí, vai vir dos dois lados. Isso, vem enfileirado, mano. Vem. Eles é que eu estou apelão, mano. Os caras fogem, ó. Vem para cima, mano. Foge não. Olha lá. Vou percolher a grana aqui, ó. Toda a grana é bem-vinda. Isso, vem. Foge não. A era sobreviver a primeira onda. Sem chances pra eles. Os caras quase não me deram dano. Vou até deixar o colete se eu pegar se precisar. Vamos esperar a segunda hora. Tá vindo do lado só. Nossa, tinha esse mini ganho. Ó, não tem como se eu prender ali. Tá bom quando eles vêm do lado só? Se tivesse a mini ganho aqui, mano. A munição dela já... Gastei muito. Beleza. Já era a segunda onda. Agora vem a terceira onda. Deixa eu recolher a grana aqui. A munição. Vamos ver se eu pego um colete. Não. Preciso agora, não. Olha lá. Já tá vindo. Olha lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Enfileirado. Se tira na cabeça, ó. Sai do meio, suíte. Olha o suíte que vai boiando, mano. Não ajuda nada. Toma. Mais um. Aê. Vambora. Vamos voltar pra Grove. Era só esses dois territórios nessa missão. Mas vamos ter que conquistar bem mais territórios. Porque tá tudo... A maria tomada pelos balas, ó. Tá esse cara aqui pra catar a grana dele. Pra quem não tem muita grana, é só matar esses carinha que fica paradão aí. Geralmente eles tem uns dois, três mil. Vamos voltar pra Grove. Finalizar essa missão. E também tá finalizando esse episódio. O suíte caladão. Não fala nada. Deve tá surpreendido com o desempenho do CJ. O cara fala tanto que o CJ não ajuda a Grove. E chega na hora do vamos ver, o cara não faz nada. Depois desse episódio aqui, vai ter mais um episódio. Pra depois ter o episódio final. Vai ter um episódio, porque vai ter muitos territórios pra ser conquistado. E eu vou tá incluindo isso no episódio. Ae, missão cumprida. Ganhou até uma graninha. Como eu disse antes, vou tá fazendo a próxima missão. Eu tô tomando alguns territórios também. Porque tem vários territórios que estão tomados. Que estão sob controle dos balas. Tem também vários que são em amarelo. Que são tomados pelos vagos. Vou tá dando uma olhada nas estatísticas. Então, pra ver a porcentagem até agora. A porcentagem tá bem alta. 98.40%. Tamo quase chegando em 100%. Mas é isso. Muito obrigado a todos os tiros. Um grande abraço. E até a próxima. Falou! Tchau!